Bom, olá, eu sou o Luiz, este é o canal Monolivro, e esse é um vídeo que tem que ser take único, não tenho chances de gravar novamente, porque a revelação do Amigo Secreto que a gente fez lá em setembro, que na verdade ainda é setembro, tô gravando esse vídeo agora em setembro, mas tá saindo hoje, dia 11 do 11, espero que eu não esteja falando muita bosta, porque não tenho como gravar de novo, hoje é o vídeo de revelação do Amigo Secreto. E eu recebi aqui, e o problema é que eu recebi este, apesar da greve do Correio, eu recebi isso ontem, e eu, enfim, doido pra poder gravar o vídeo, poder revelar, eu não podia gravar, mas quando eu vi o CEP, eu já sabia de quem se tratava, eu fiquei bastante feliz, assim, muito curioso, já mandei mensagem pra pessoa, e fiquei super feliz, e falou assim, você gostou, então não posso abrir ainda, né? Então, quem me tirou, na verdade, foi o Hilário, o Hilário lá de Fortaleza, o Hilário é meu amigo, do Leitura de Cabeceira, ele é um bem querido, a gente conversa bastante, apesar que faz tempo que a gente não se fala com tanta frequência. Ele é um amigo mesmo, eu gosto demais dele, já conheci ele pessoalmente, e vamos ver o que ele aprontou aqui, pra mim, aí. Ah, eu falei pra ele que veio rasgado um pouco aqui, ó, o Correio, quis abrir, pra ver do que se tratava, deixa mais um envelope. ó, nossa, veio todo, olha, veio todo arrumadinho, com plástico bolha, ixi, tá difícil abrir aqui. Olha, que linda a caixa, preto e vermelho, vamos ver o que o Hilário mandou pra mim. Ah, tô nervoso. Peraí, deixa eu apoiar aqui. Isso aqui eu não posso mostrar, mas eu amei. Devo ter, acho que fica até gago, devo ter ficado vermelho. Mas, eu amei. Ele me mandou Marca Livros, da Bienal Internacional do Livro do Ceará. Ele me mandou, putz, eu vou dar isso aqui, eu tô começando a colecionar imã de geladeira das cidades, dos lugares que eu fui, então eu já vou deixar lá na geladeira pra ficar aí a dica, que eu precisei até Fortaleza conhecer você e mais gente aí que tem por aí. Ele mandou flags. Ele mandou um, é um caderninho, o caderninho faz parte de um projeto social que cuida de uma biblioteca comunitária num bairro aqui em Fortaleza. Acho lindo o trabalho deles, queria que mais pessoas conhecessem, tem um ig no verso. Ah, que bonitinho. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui que ele me mandou um caderninho. Nossa, eu adoro caderninhos. Tem um monte aqui que eu uso. Olha, veio uma carta. Foi do dia 9. Querido amigo secreto Luiz. Não, é muito íntimo. Não íntimo, é pessoal meu, eu não quero. Isso vai ficar guardado pra mim. Nossa. Ele sabe impressionar. Ah, tô nervoso. Ah, um grande abraço apertado e um grande beijo, Hilário. Vocês vão saber do que tá escrito nessa carta. Nossa, Hilário. Eu fiquei um pouco sem palavras. Linda carta, viu? Obrigado. Você me deixou sem palavras. Não vou, só fiquei sem graça. Muito bonito. Ah, caralho. Nossa, eu já tô abrindo nem falando. Ele me mandou uma bolsinha assim, um porta-livros. E ele me mandou um livro do Walter Hugo Mãe. Será que esse é o que dá a estante dele? Esse é um dos livros favoritos do Walter Hugo Mãe. Tem uma história linda, serve uma das fases mais lindas da vida. Fiquei felizão quando vi que tava na sua lista. Você também tem bom gosto, seu cabra. Eu adoro essa edição, é tão bonita, né? E eu nunca li Walter Hugo Mãe. E essa edição, se eu não me engano, é aquela que é prefaciada pelo Caetano, não é? Deixa eu ver. É isso mesmo. Ela é prefaciada pelo Caetano Veloso. E logo no começo tem um texto do Tabacaria, do Fernando Pessoa. Lindo. Nossa, que bacana. Esse é o... Nossa, se for da estante dele, que inveja. Porque os meus livros não ficam assim, não. Nossa. Choram de inveja. Eu ganhei Orlando, da Virginia Woolf. E essa edição da Autêntica é tão, tão bonita. Nossa. Vamos lá. A Virginia é uma autora que me provoca em série de coisas que eu leio. Boas e ruins. É verdade. Ela também fez isso comigo. Essa edição tão linda que acabei comprando pra mim. E ele falou realmente que eu não identifiquei que seria eu. Que ele tinha gostado tanto que ele comprou um pra ele também. E... Nossa, fiquei gago. Enfim. É... E eu adorei, Hilário. Fiquei bem besta. E eu fico meio sem graça. Eu sou aquele cara que não sabe o que fazer com as mãos. Sabe? Quando alguém... Tipo, no meu aniversário, quando eu canto parabéns, eu fico meio idiota assim. E aí, quando eu recebo esses mimos assim, eu fico meio bobão. Mentira, velho. Nossa, que susto agora, mano. Eu achei que não tava gravando o vídeo. Mas, enfim. Nossa. Muito obrigado, Hilário. Adorei todos os presentes. É... Adorei tudo, tudo. Esse livro, vamos, vamos ler juntos. Sim. Nossa, droga. Já nem vou sair hoje pra ler. E... Quero muito abrir isso aqui pra... Mas isso aqui foi demais, viu? A carta... Eu fiquei bastante feliz. Bastante feliz. Não. E isso aqui me deixou muito comovido mesmo. Demais. Muito mesmo. Mas eu não choro em público. Vocês já sabem disso quem acompanha o canal. Eu fico horroroso quando eu choro. Então, essa foi a revelação. Obrigado de novo, Hilário. Obrigado, Angela, por ter me convidado. A todos vocês que participaram. Eu fiquei muito feliz. Espero que o ano que vem tenha de novo. E que você me chame de novo. E que eu esteja nesse grupo Ad Eternum. Tá bem? Um beijo. Tchau, gente. Obrigado, Hilário. Um beijo. Obrigado, Hilário.